Aqui no Brasil, eu sempre falo sobre o índice IQT, que é o índice quanto ativo, que mostra a média dos fundos de ações ativos no Brasil desde 96. São 24 anos de histórico e ele cresceu 60 vezes. Então, isso é prova de que investir em boas companhias a longo prazo traz excepcionais por retorno. Mas é importante que você tenha essa visão de longo prazo. Então, aos pouquinhos, eu fui cada vez mais sedimentando essa minha direção e fui ficando confortável com isso. É importante que você entenda que vai ter volatilidade, que sempre quando acontece uma perda muito grande, é importante que você possa ter um dinheiro que talvez te permita comprar um pouco mais. E com isso, você vai comprar talvez aquela cota do fundo que você goste muito a um preço ainda mais atraente, porque as coisas vão voltar ao normal. Então, são coisas que eu fui me identificando e fui tendo muito sucesso. Muito sucesso e eu diria que... Naturalmente, tem muita gente que tem sucesso no curto prazo, sim. Mas eu também confesso que tem muito mais pessoas que têm mais sucesso nesse formato que eu expliquei aqui, que é um formato onde você deixa o tempo fazer parte dele. assim... Obrigado.